E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando? Tá. Sabe o que é isso aqui? Rapadura. Na minha opinião, é o melhor doce pra saúde que existe. Desde que for feito por uma pessoa, né? Bem intencionada, porque nós sabemos que tem no Brasil muita gente mal intencionada. Então, se é uma pessoa sincera, da roça, vai sair uma rapadura bacana, tá? Então, isso aqui é uma das coisas mais gostosas que tem pra você tomar café, pra você pôr no queijo. Sei lá, é o melhor doce que tem. Eu não gosto tanto, tá? Ah, eu até fiz um vídeo sobre doce, eu vou deixar na descrição, que pra mim aqueles são os melhores doces. Mas isso aqui é maravilhoso pra saúde, tá? Ela não prejudica tanto a sua saúde. É claro que você também não deve exagerar, né? Você tem que comer com cautela. E hoje eu vou ensinar você a ralar a rapadura, fazer um açúcar saudável, né? Utilizando o nosso processador da Fibs Valita, que tá aqui do lado. E nós vamos fazer isso aqui hoje. Mas como é que você vai fazer isso? Muito fácil, tranquilo. Primeira coisa, vamos tirar esse plástico aqui da rapadura. Você vê que a rapadura é boa? Que até o cuidado do cara, ó, que esse aqui um pouco foi uma amiga minha e me deu, tá? E, ó, o cuidado com o plástico. Você vê que é uma pessoa da roça que faz, né? Que tem todo o cuidado com os clientes, ele não faz besteira. A gente comendo sabe. É uma rapadura que não te dá diarreia nem nada, então a gente sabe que é uma rapadura boa. Então você vai colocar numa superfície bem, bem reta. Eu vou pedir minha esposa pra você mostrar aqui agora. E vamos usar duas luvinhas pra não cortar a mão, né? Depois que eu cortei minha mão, tudo que eu faço é usar luvinha. A gente vai tentar cortar ela assim, ó. Transversalmente, tá? Ok? É muito duro, claro, né? A gente vai tentar cortar ela transversalmente pra caber ali no negócio. Às vezes quebra, não tem problema também. Vai cortando aqui, ó. Ela vai quebrar. É de praxe, né? É difícil cortar com a rapadura. Vamos tentar quebrar assim pra ver. Talvez assim fica melhor, né? Vamos ver. É meio difícil que sai o pedaço completo. Mas não tem problema não. Vai ralar mesmo. Você nota que uma rapadura é boa, pessoal? Ó, a coloração, tá? A coloração não muda, muda tanto. A coloração bonita. Você sente o gosto dela também. E principalmente não te faz mal, tá? É a primeira regra pra uma rapadura ser boa. É ela não fazer mal, tá? Você comeu a rapadura, deu a azia, deu, sei lá, mal digestão. É rapadura mal feita, tá? Eles misturam alguma coisa que não serve pra saúde e começa a dar problema. Bom, cortei os pedaços, CP. E daí? Você vai pegar assim, ó. Nós vamos pegar esse aparelho aqui que eu tenho vídeo no canal. Deve ter uns 10 vídeos aí com ele, fazendo várias receitas. E a gente vai colocar ele aqui, e aí eu vou pedir pra minha esposa pra mostrar ele aqui, por favor, tá? Vamos tentar mostrar o máximo de detalhes possível, que nem Steve Spielberg. Botando os detalhes, tá? E nós vamos usar que partes desse equipamento. Não tô com a parte aqui que eu vou precisar, vou ter que pegar ali. Pega pra mim lá o ralador maior, mais grosso. A gente pega o ralador, o maior que você tiver. Vai colocar aqui no seu aparelho, ó. Bacana! Nós vamos colocar a tampa. Tá? E vamos verificar se tá tudo funcionando. Tudo funcionando. E a gente vai vir devagar. Vai pegar um pedaço de rapadura. Se não tiver cabendo, você corta mais, tá? Coloca aí a rapadura, tá? E você vai fazer devagar pulsar, ó. Pronto. Bacana! A mesma coisa, ó. Segurou, pulsou. E assim, eu vou fazer com ela toda e quando acabar, eu vou colocar na vasilha, tá? Então daqui a pouquinho eu volto. É só isso que você vai fazer. Você vai pegar a rapadura. Essa, por exemplo, aqui, ó. Tá grossa demais, ó. Não tá cabendo. Você corta o pedaço dela, ó. Corta ela pra ficar menor, tá? Vem aqui e dê um corte nela, ó. E pronto. Coloca aqui, ó. Beleza? Põe a tampinha. E a função pulsar, ó. Beleza! Não precisa encher muito. Você tira quando tiver uma certa quantidade e põe na vazia, tá? Então eu vou mostrar aqui pra você. Você tira ela aqui, ó. Ela fica um pouco molhada mesmo, tá? É normal. Aqui, ó. Tá um pouco molhada. Você vai deixar secar pra virar o pozinho depois, tá? Isso aí. Agora a gente vai colocar isso aqui dentro da vasilha. Olha aqui. Filma aqui pra mim. Olha aí, ó. Você vai tirando aqui, ó. Se você quiser mais fino, você pode mudar lá o seu aparelho, né? Aí ela fica com açúcar mais fina. Ela tá um pouquinho molhada, é normal. Mas isso aqui não atrapalha você colocar lá no seu café, não. Tá bom? E isso eu vou fazer com tudo. Vou acelerar o vídeo aí. Vou deixar aqui, ó. E vou fazer com toda a rapadura. E depois, quando estiver pronto, eu volto com vocês. Beleza, pessoal. Talvez você tá achando que o... A sua açúcar tá muito grossa. Você quer mais fina. Então você muda o ralador. Tem esse aqui, é o do meio, né? Só que vai dificultar um pouquinho pra ralar também, claro, né? A gente vai pôr aqui pra testar, ó. Vou colocar a tampa. Esse maquinário aqui, meu amigo, é potência pura, rapaz. Tá preenciando um tiro. A açúcar fica menor, porém, ele entope mais, né? Porque minha rapadura tá muito molhada, cara. Eu tinha que deixar de secar um pouco, tá? Tá um pouco molhada. Mas é por isso que eu não uso muito esse ralador. Porque ele entope, ó. Tá vendo? Ele rala pouco. A açúcar tá molhada. O ideal é açúcar mais seca possível. A rapadura mais seca. Agora, é por isso que eu uso o maiorzinho, tá? Eu uso esse aqui por causa disso. Entope tanto fácil. E vamos continuar aqui nessa ralação. Bom, pessoal. Depois de tudo limpo, né? O chão, tudo certinho. Né? Tudo guardadinho aqui. Vou guardar aquilo ali também. Tá na hora de a gente experimentar a nossa rapadura, né? Ela tá aqui, ó. Toda bonitona. Tá? Guardada. E aqui tá meu café. Agora, nós vamos fazer uma experimentação com ele aqui. Vamos lá, então. Normalmente, eu ponho uma colher assim, ó. Mais ou menos assim. E deixo ele dissolver aqui no café. Ele mesmo solta, tá vendo? Você só vem balançando aqui e misturando, tá? Ok? Eu não uso mais que isso porque já faz mal para a saúde. Aqui já adoça bastante. Então, vamos testar aqui para ver como é que ficou. Uma coisa muito importante para você que quer guardar é você tampar, tá? Aqui em casa, eu sei que as formigas são terríveis. Então, tampa direitinho porque isso aqui, meu amigo, é a atração número um das formigas, tá? Então, e aqui, meu queridão, ainda coloca aqui, ó. Dentro da sacola, tá? E dou um nó aqui, ó. Aqui não tem jeito. As formigas não tem como você entrar aqui porque eu tiro todo o vácuo. Pronto. Protegido aqui seu açúcar com rapadura. Agora, vamos experimentar aqui para ver. Pegar uma bolachinha com sal ali. Desculpa o barulho da geladeira aí. Essa geladeira barulhenta que só ela. Então, vamos lá. Vamos experimentar o açúcar com rapadura do CP. Eu não coloco mais de uma colher, mesmo que não adoce. Por quê? Porque aí já faz mal para a saúde, né, pessoal? Cê tá doido, é bom demais. Bom demais. Café com rapadura, cê tá doido, é bom demais. Meus parentes usavam rapadura ralada, né? Comia rapadura ralada. Tinha tanta coisa que eles faziam com rapadura. Doce de rapadura. Os melhores doces, né, que você pudesse imaginar. Doce de coco com rapadura. Doce de leite com rapadura. Ih, doce de mamão com rapadura. Eita, prende bom demais. E aí, tá servido? Assim nós tomamos nossa açucazinha. Dura bastante, tá? Eu uso muito pouco. Deve durar, essa rapadura aqui, deve durar para mim mais de um mês, tá? E aí eu revezo ela com açúcar diet ou com nada, tá? Então, é muito saudável, muito saudável. É um dos melhores açúcares. Melhor do que o demerara, inclusive, né? Se bobear, até melhor que o light, né? Então, muito boa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Fique com Deus. Valeu. Fui, queridão.